O testemunho de hoje é que eu quero agradecer a Deus pela minha vida, porque deu AVC dia 13, 2016, dia 13 de abril. Daí a minha irmã levou eu para o 24 horas, não me aceitaram no 24 horas, porque eu estava já muito ruim, sem respiração. Aí levaram para o HC, chegou lá, eu fiquei no corredor, daí aplicaram uma injeção na minha cabeça, né, para desinchar o cérebro, porque em qualquer momento ia estourar. Daí a minha família ficou esperando, aí de repente eu fui para a UTI, fiquei quatro dias na UTI, e o médico não deu nenhuma chance de vida, porque queria operar a minha cabeça, porque tinha um coágulo na cabeça, né. Daí a minha família falou que não, que quem ia curar eu era Jesus, né. Daí tá, eu fui para a UTI, fiquei entubada, quatro dias, voltei para o quarto, daí eu sonhei com a minha mãe, daí de repente veio Jesus e colocou a mão na minha cabeça aqui e falou assim, eu estou contigo. Então quem me operou foi Jesus. Eu assisto o padre Reginaldo Manzotti na televisão, eu sou associada, né, e eu sou muito devota. Então a minha família é católica, sabe, eu cresci na família católica, sempre eu vou na igreja, todo domingo. Então eu recomendo todo mundo que ajuda a obra evangelizar, ajuda mais, porque vale a pena. Graça alcançada, graça testemunhada. Graça alcançada, 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 graça alcan